Eu perguntei, os deputados o acompanham? E eu disse que sim. Ana Níaz e Ari disseram sim. Sávia e Apoliana disseram não. O Efraim foi tirar a prova dos nove? Fala, Efraim. Isso mesmo, a pergunta é ele. Eu tô esperando, porque eu vou ficar caladinho. Se eu falar, o Ari vai brigar. Olha, então, é... O Efraim fez a pergunta pro deputado Arinho. Eu deixo você falar e você fica... É que eu, 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 eu... Olha o que ele falou aí, vai lá. O senhor hoje está no PTB, deve ficar ou sair? Não, o PTB hoje, se não mudar aquela cláusula impeditiva do PTB se coligar com qualquer partido de esquerda, é natural a minha saída, tanto a minha como a da deputada Janaína. Doutor, uma dúvida que se está tendo. O senhor é muito ligado ao amigo do doutor João Vicente. Se ele for pra chapa do, como tava previsto, chapa do doutor Ciro, ficariam com o governador ou ficariam com ele? Senador João Vicente, meu irmão, meu amigo, meu conselheiro, tudo isso, todas essas decisões que nós estamos tomando, tanto eu como a deputada Janaína, nós já comunicamos a ele. E eu não vou dizer que tem uma orientação, mas tem uma concordância do senador. Ele é sabedor que nós fazemos parte da base do governo, estamos com o governador Wellington Dias, vamos continuar com o governador Wellington Dias, e o senador João Vicente é consciente disso, meu irmão, meu amigo e meu conselheiro. Então, entre Rafael e Ciro, vocês ficariam com quem? O senador João Vicente já sabe da nossa função, nós somos governos, não tem meio termo. Nós somos governos, tanto eu como a deputada Janaína. Tá explicado, doutor? Muito obrigado pela aula. Fez a provocação no final. Tá explicado, Ari? Tá explicado, Anania? Ele disse essa aí, a boa coisa. O Efraim tinha que perguntar, era entre João Vicente e Rafael, ele perguntou entre Ciro e Rafael. Olha aí, Efraim. Na minha conta, ainda o Ciro é candidato. Foi a pergunta, foi a pergunta que o Amadeu fez ontem, foi a pergunta que o Amadeu fez ontem. É verdade, foi diferente a pergunta. Duelo, duelo, duelo. O Amadeu perguntou ontem, entre João Vicente e Rafael Fonteiro, o Marinho fica com quem? Foi essa pergunta do Amadeu. Mas ele disse que já está com o governo, ponto final. Mas a opção para ele foi Ciro. Ele ainda não ficou satisfeito, e você, Ari? Mais claro que isso. Ele disse o seguinte, João Vicente é meu irmão, é meu amigo, é meu chegado, é meu conselheiro, meu brother. Mas eu vou ficar com o Hélio. Então o Hélio é quem? Porque o cara é amigo, irmão, camarada, conselheiro, confidente, mas eu não vou ficar com ele. Mas hoje não. Hoje não. O mais a gente não considera. Vou ficar com o Deus, então deve ser Deus. Ari é tipo o Marcelo falando do João Henrique. Sim, Marcelo Castro dizendo que João Henrique, o Amadeu perguntou aí nesse estúdio, ele é um bom candidato? E aí Marcelo disse, meu Deus, ex-ministro, ex-diretor dos Correios. Deputado. Deputado. Um homem preparado, tem bom trânsito. Ele... Ele pode ser um ministro. Ele pode ser... Pode ser presidente da República. Ele pode ser... Pode ser Papa. Ele pode ganhar o Nobel da Paz. Mas não, não, candidato, não vejo. Então, mas é o seguinte, tem uma sedete no meio, né, gente? Não vamos esquecer que Nerinho tem uma secretaria, secretaria de desenvolvimento econômico, uma secretaria com bastante capilaridade. Neste momento, mesmo que ele vá apoiar João Vicente, eu, se fosse ele, não diria isso publicamente. Ah, Nani, opa! E tem um futuro partidário também. O Ari botou a pimenta. Ele vai, mas não vai falar agora. Ele fica, ele fica, aquela sombra ali que tem entre a presidência e o plenário, é onde ele quer ficar, na sombra. Completa, Nanias. Tem um futuro partidário. O deputado Nerinho está aí conversando com o PT para criar a sigla para ser candidato à reeleição. Por favor, Sávia. Não, é justamente isso que o Ananias pontuou, que eu queria falar, né? Tudo vai depender da coligação, dele ter um espaço para buscar essa reeleição. E esse espaço está sendo oferecido e organizado através do governador Elton Dias. Eu não vejo por que ele fazer um caminho oposto. A Poliana. Com a relatora e com o deputado, que repetiu e disse, é governo. É Luiz Aias também é governo. O Amadeu não é chato, né? Margareth Coelho também é governo. O Wilson Brandão também é governo. O Amadeu não é um cara chato. Margareth, eu tenho minhas dúvidas. Não, porque ela está ocupando os espaços. Não, porque ela é no governo, sabe? Ironicamente, ela está no governo. A Margareth, ela é bem concreta, que é do PP e caminha consigo. Gente, ninguém entende mais de ironia no mundo. Eu estou dizendo que eles estão ocupando espaços no governo, mas lá adiante, aos 49 do segundo tempo, na hora do pega, para capar, a história é outra. Só um pouquinho aqui. O Amadeu é chato, não é? Sim. Aí vamos lá. Vou admitir isso. Eu vou colocar mais uma situação aqui. E não pode o Nerinho, candidato a deputado, suponhamos, o Efraim já descartou a hipótese, aliás, o Júlio Arcoverde fala já sobre isso, de o Ciro não ser o candidato, correto? O candidato é seu Ciro, papapá. Mas, se o candidato a governador for o João Vicente e o Hélio for candidato a senador, o Nerinho não pode dizer que está honrando o compromisso com os dois? Como muita gente faz. Pode, mas ele não pode ficar afiliado ao PT, né? Nesse caso. O governador não quer isso daí, não. Ah, o Landir está dizendo que o governador não aceitaria. Mas, botei aqui a pimenta também. Certo? Certo, doutorzinho? O governador vai ser compelido a aceitar esses apoios na prática, apoios divididos, porque... Lábios divididos. É, porque o pacote fechado, assim, ele não vai ter de todo mundo, não. Olha o Ary. De prefeito é mais fácil agora de deputado. É, Freire, faz a pergunta, viu? A próxima. A próxima. Eu ouvi dizer, por orientação do... Que não acredita do senhor, eu... Mas o Júlio também falou arco verde. Não falou? Falou. O que que ele falou, doutor? Falou que o candidato é o Ciro. Mas, pode. Botou o mas. É, mas... Porém, entretanto, vamos lá. Não, o candidato é, mas se tiver outras pessoas melhores... Vai lá. Mas, nunca poderei fechar a porta para pessoas que estão vindo para esse grupo de oposição. Hoje, o nome mais forte, mais forte até do que o candidato do governo, através das pesquisas da gente, é o senador Ciro. Doutor João Vicente, doutor Silvio e outras pessoas que podem estar até lá do lado do governador e ele pensa que pode acompanhá-lo em 2022. Ah, pode ter candidato de lá para... O senador Ciro acabou de fazer uma entrevista com vocês na semana passada, dizendo que só não existe acordo com o PT, o PSOL e o PCdoB. Então, vamos lá. É isso que sempre eu pergunto aqui. Ora, o nome melhor das pesquisas é o senador Ciro, correto? Sim. Disparado na oposição, não é? É. Ele quer, não quer? É. Quer. O partido... O que foi, Apoliana? É que eu não tenho essa convicção de que ele realmente quer ser candidato. Não, não, ele quer... Mas o que eu não entendo... Ser candidato, ele quer muito. Agora, ele vai fazer uma análise da conjuntura no momento final. Mas isso eu não entendo, eu não consigo entender. Não, eu ouvi hoje. Se o Ciro é o melhor das pesquisas, é quem une todo mundo, como é que vai aparecer o melhor do que ele, rapaz? Amigo, pesquisa não é só de hoje, mês que vem pode ser outra. Não, tá, o Ciro é o melhor nome da oposição. Ele quer ser candidato. Aí chega no próximo ano, todas as pesquisas estão mostrando o ex-presidente Lula lá na frente e o Bolsonaro desgastado lá atrás. Aí ele vai entrar nessa aventura, já que ele é casado com o Bolsonaro. É essa a avaliação que as pessoas estão fazendo. Quatro anos garantidos. A cena nacional, ela é importante para determinar se ele será candidato ou não. Um outro nome, Amadeu, mesmo que esteja na oposição apoiado pelo senador Ciro, não teria essa ligação tão umbilical na imagem das pessoas, no imaginário com o Bolsonaro como senador Ciro. Ele está dizendo que o presidente prejudica. Pode vir a prejudicar. Pode vir a prejudicar. Se os dados de hoje permanecerem, qualquer candidato de oposição vai pelo menos não ter que falar mal do Lula. Pode não falar bem, mas mal também não vai poder falar porque a gente tem, nas últimas pesquisas, a gente trouxe aqui quase 70% de aprovação para o Lula. E só um parêntese. Tem uma daqui a pouco. Hoje eu ouvi de alguns políticos que acreditam sim que Ciro é o candidato, que seria muito ruim ele retirar e que ele tem que ir para a disputa, que esse é o momento. Então, também eu percebo que tem essa pressão. Pressão. Obrigado, doutorzinho. Doutorzinho, eu posso dizer só a informaçãozinha. É pouca coisa, mas é novidade. É que o doutor Denis Cavalcante, que é o filho do presidente, vice-presidente nacional da Federação, do Fé Comércio, ele vai ser candidato a deputado federal pelo PP. Pelo Progressistas. É. Tem uma foto dele aí do Denis, Juliana? Vamos procurar? Denis Cavalcante, filho do presidente da Fé Comércio, Valdeci Cavalcante.